Olá, eu sou Felipe Villicic, editor de Ciência e Tecnologia de Veja, e hoje no Veja Entrevista nós vamos falar com Eduardo Brandini, diretor de conteúdo do YouTube. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo, obrigado. Valeu, obrigado pelo convite. Eduardo, muita coisa mudou no YouTube, né? Dá para reparar que no começo a gente via lá muito vídeo de gato, né? Muito vídeo amador do seu bebê e agora as pessoas vão no YouTube procurar outra coisa, né? São fiéis a canais, fiéis a alguns YouTubers e tem muito conteúdo profissional lá. Como é que se deu essa transição e como vocês atuaram para fazer essa transição? O YouTube está prestes a completar 11 anos, né? A gente, inclusive, ano passado fizemos a festa de 10 anos dele, o YouTube agora em abril completa 11 anos. E logicamente, se a gente olhar para trás há 10 anos, era um grande desafio ter uma plataforma que conseguisse distribuir com uma boa qualidade, né? Numa boa banda de internet, vídeo para todo mundo e ser uma plataforma totalmente democrática. O primeiro slogan do YouTube, eu me lembro, era Broadcast Yourself, onde a gente permitia, então, qualquer um que tinha um vídeo para ser compartilhado, uma plataforma que conseguisse fazer isso da melhor maneira possível. Com o passar do tempo, os produtores de conteúdo, a gente teve de duas maneiras, né? Os equipamentos evoluíram de uma forma muito fácil, muito rápida, a tecnologia avançou para câmeras em alta definição, com baixo custo. O nosso próprio celular hoje grava numa definição muito interessante, numa qualidade de vídeo muito interessante. E de outro lado, na plataforma, o YouTube entendeu que esta era uma maneira para vários criadores que tinham uma boa ideia na mão e agora, uma câmera, uma boa ideia na cabeça e agora também uma boa câmera na mão, poder utilizar o YouTube como uma forma de expressão. E logicamente que não só de uma forma de expressão, mas também uma maneira de conseguir algum lucro com isso, conseguir rentabilizar esses vídeos. E aí foi a grande sacada do modelo de monetização que acontece nos vídeos. Qualquer, qualquer usuário que cria uma conta no YouTube pode optar por fazer a monetização dos seus vídeos. Precisa fazer algumas inscrições certas, uma conta de AdSense, um passo a passo que é muito tranquilo. E se você for o autor, então, dessa obra, você tem os direitos autorais da obra que você mesmo está produzindo, você tem a opção de monetizar. Uma vez monetizando, o Google vende essas publicidades e exibe as publicidades em vários canais. No seu canal, por exemplo, se você optou por assim fazer, por assim querer ter publicidade. E há uma divisão de receitas, onde a maior parte dessa receita vai para o usuário. E com ações como essa, de um lado, o avanço tecnológico que a gente teve na indústria, a visão dos criadores de ver numa plataforma que poderia, então, se expressar. A plataforma evoluindo e criando o modelo de negócio, a gente chegou nesse ecossistema que a gente tem hoje, onde a gente não encontra só os vídeos virais, etc., etc., mas a gente encontra ali uma cadeia produtiva que encontra no YouTube um modelo sério de modelo de negócio. Sim, quer dizer, o que começou, talvez, para que publique como uma diversão, agora pode ser um negócio efetivo, contínuo, e não só divertido, mas sustentar a pessoa mesmo em casa. É isso? Não é possível. Exatamente. E acredito que um dos outros fatores-chave de sucesso que transformou o YouTube no que ele é hoje foi como ele encarou seriamente a situação do copyright, a proteção do direito autoral para as grandes mídias e para todos os criadores. Se lá no passado o desafio era criar uma plataforma que conseguisse receber bastante quantidade de vídeo e distribuir de uma qualidade interessante para essa população, como é que a gente conseguiria, então, receber vários vídeos e não transformar a plataforma em vários vídeos inapropriados devido à pornografia, por exemplo, ou que infringia os direitos autorais. Uma ferramenta do Google chamada Content ID, que é um robô, um algoritmo do YouTube que consegue entender os conteúdos que ali sobem para ficar dentro das políticas da plataforma, em relação aos seus conteúdos e em relação à proteção do direito autoral, seja para a grande empresa de mídia, seja para os criadores, consegue ter esse alto controle dentro da plataforma. Ela é uma plataforma tecnológica que cria tecnologias para, aí sim, quem entende do negócio, criadores de conteúdo, poder utilizar e gerenciar o seu copyright também. Se a gente dividisse o YouTube, a história do YouTube em fases, parece que vocês vão entrar numa nova fase agora também. Vocês lançaram o YouTube Red nos Estados Unidos, que é pago, tem um conteúdo acima do comum do que se encontra lá e que muita gente acha, então, aposta, que vai concorrer com serviços como o Netflix. E também tem o YouTube Space, que são espaços que vocês fazem para treinar, capacitar o YouTuber que está começando e também ajudar quem já tem uma certa trajetória. Que nova fase é essa? O que vocês querem? Vocês querem também ser donos do conteúdo ou vocês querem incentivar o conteúdo, vão deixar de ser só plataforma? Como é que se configura isso? O YouTube Red nasceu nos Estados Unidos no final do ano passado, não tem previsão ainda de chegada no Brasil, então não tenho como detalhar muito qual seria ou não uma estratégia por aqui. Mas em relação ao Spaces, o YouTube Spaces está presente aqui na cidade de São Paulo, recebe um grande volume de criadores e o que é o YouTube Spaces? É uma área onde nós disponibilizamos para os criadores uma infraestrutura de gravação em vídeo, de edição em vídeo, mas mais do que isso, uma área de workshops. Para desde aquele criador que não conhece muito bem a plataforma e quer empreender na plataforma, a gente vê até como uma plataforma de empreendedorismo, como é que ele faz os primeiros passos para entrar na plataforma, etc, etc. Ou se ele já tem um canal, como é que ele consegue desenvolver melhor esse canal em níveis até mais avançados? Como é que ele pode lidar com marcas caso ele queira rentabilizar de uma outra maneira o seu canal? Ou o ecossistema que existe ao redor de um canal no YouTube, de relacionamento nas redes sociais, até em eventos presenciais, etc, etc. Além disso, o YouTube Spaces, ele é pensado para promover o encontro de YouTubers. O YouTube é uma plataforma que possibilita o encontro de uma comunidade, isso é muito interessante. Hoje os YouTubers são uma comunidade. Talvez lá no passado, quando os canais começaram a surgir, poderia se pensar que era aquela concorrência, como a gente vê, talvez em mídias tradicionais, a concorrência de um canal com o outro, mas em muito, em muito pouco tempo, especialmente aqui no Brasil, talvez até pela maneira com que a gente se relaciona, pela nossa cultura, eles perceberam que o relacionamento entre eles, o que a gente chama de cross-colaboração, eu tenho um canal muito grande, você tem um canal muito pequeno, mas você tem um assunto interessante que complementa o meu, vamos passar a nos colaborar em nossos canais e a comunidade inteira começaria a crescer. Uma das principais estratégias do YouTube Spaces é essa, promover o encontro de vários criadores que juntos passam a ter novas ideias e cada vez conteúdo mais exclusivo para a plataforma. Mas o YouTube continua sendo uma plataforma e os criadores são esses caras que alimentam a plataforma com o conteúdo. Você acha que é natural, eu sei que o Reddit só tem nos Estados Unidos, mas você acha que é natural que os top desses criadores, os YouTubers de maior sucesso migrem depois para o Reddit, como está acontecendo lá? É esse o processo natural? Vocês caçarem talentos nesse pool também, não? É, os criadores, eles têm, eles veem no YouTube a grande janela de exibição do trabalho deles. Por lá existem algumas estratégias nesse sentido, mas o que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, são os YouTubers criando outras janelas de exibição para os seus próprios conteúdos. É só pegar o ranking da Veja, os livros mais vendidos, você vai encontrar, não sei quando, você vai poder estar assistindo essa entrevista, mas hoje, se eu não me engano, nos top 10 de livros não ficção, 3 são de YouTubers. Esses caras estão fazendo cinema, eles estão produzindo peças de teatro. Quando a gente diz que o YouTube acaba sendo uma plataforma de empreendedorismo, é por causa disso. Os criadores acabam utilizando o YouTube como uma plataforma de produção principal, de exibição do seu perfil, do seu conteúdo, do seu potencial de comunicação, que eu acho isso muito importante, e essa autenticidade que eles têm na plataforma acaba gerando um ecossistema ao redor deles de outras iniciativas. Aqui no Brasil, o que eu posso garantir para você é isso. O YouTube serve como uma grande vitrine para esses caras, como empreendedores, surgirem em outras plataformas, em outras mídias, etc. Aquilo que a gente sempre conversou tanto, de cross-mídia, etc., a gente acaba vendo nesses YouTubers de uma forma nativa e endêmica, como eles sabem trabalhar em diversas plataformas ao mesmo tempo hoje. Para dar um exemplo, o Porta dos Fundos é um exemplo máximo disso. Você acha que ele é um fenômeno isolado ou é algo que é fácil de ser imitado? Na plataforma, usando não só o Porta, mas entre vários outros criadores que a gente tem, se você tem uma boa história para contar, seja ela humorística ou não, se você se comunica muito bem e, principalmente, se você é autêntico, o Porta é um pouco mais roteirizado, mas nos outros YouTubers, mesmo que roteirizados ou não, você sente uma autenticidade, essa autenticidade gera uma proximidade com o público, que é o que a gente costuma falar. Quando a gente acessa os vídeos no YouTube, a gente vê ali embaixo o número de views. Aqueles caras que estão ali por trás não são só views, são fãs, porque é autenticidade. O relacionamento que eles conseguem de proximidade com a audiência cria, na verdade, um engajamento de fãs. Esses caras passam a seguir o conteúdo, seja nas redes sociais, seja em outras plataformas, mas estão ali ligados para saber, dia a dia, quais são os novos conteúdos que subirão em seus canais. Agora, a gente falou bastante aqui dos YouTubers, que é um fenômeno que nasceu, obviamente, com o YouTube. Hoje, isso é até engraçado, que eu estava falando com uma criança outro dia, Antigamente, todo mundo queria ser jogador de futebol, a criançada. E agora, e tem até pesquisa de vocês que indica isso, eles querem ser YouTuber. Então, ao invés de ser jogador de futebol, artista de cinema, eles falam, quero ser YouTuber. O que isso muda na forma de entretenimento, na proximidade entre o famoso, porque agora eles são famosos, os YouTubers, e seus fãs? Você acha que mudou muito nessa relação o fenômeno do YouTuber, ou não? Não mudou, porque, na verdade, já começou diferente. Se você acompanhar o canal dos YouTubers, daquilo que a gente estava acostumado quando a gente consumia mídias, principalmente audiovisual, a forma com que esses caras se relacionam com a sua audiência. Todos os comentários dentro do YouTube, em outras redes sociais, eles respondem cada um. Eles ativam a comunidade, a comunidade provoca eles, eles produzem conteúdos dos quais eles foram provocados. E acho que isso é muito interessante, né? O YouTuber hoje, como você mesmo me perguntou, é uma palavra que não precisa mais ser definida. É quase um vocábulo da língua portuguesa, né? O YouTuber deixou de ser só uma diversão, deixou de ser só o status de quem usa a plataforma. O YouTuber hoje é profissão. Hoje, o YouTuber é até crédito de pessoas em programas de televisão, se a gente for ver. E o fator-chave de sucesso que gera tudo isso, como você me perguntou, o que mudou, eu falo que já começou diferente, porque esses caras são autênticos, com uma autenticidade na hora de comunicar para a câmera antes nunca vista. Agora, dá para perceber, isso não demanda muito trabalho, assim, se você entrar no YouTube, você vê muita besteira também. No sentido, assim, tem gente que fala asneira, propriamente dita, mas tem gente que fala também, comete crimes, né? Pode falar algo que é racista, algo que é ofensivo, né? Algo que não respeita a opinião alheia, principalmente nessa época de polarização das discussões nas redes sociais, assim como o YouTube, que é uma rede. Como o YouTube e o Google lidam com esse tipo de situação delicada, quando ocorre esse tipo de problema na plataforma de vocês? O YouTube é uma plataforma tecnológica, que permite os usuários a publicarem conteúdos. E nós não fazemos nenhuma gestão, nenhuma curadoria desse conteúdo. Tanto que a minha página do YouTube é diferente da página inicial do seu YouTube, que é diferente de outros usuários. Os vídeos que aparecem sugeridos para mim são diferentes do de vocês, ou de outro usuário. Tudo porque atrás do YouTube tem um algoritmo que vai interpretando a forma com que o usuário consome conteúdo, e sempre tentando mostrar para ele a melhor forma. Por a gente não ser curador nem de uma página, nós também não fazemos nenhum tipo de curadoria sobre os vídeos que estão lá. Porém, acho que aqui no Brasil a gente teve um ponto muito importante, que foi o marco civil da internet, onde faz essa regulamentação e permite o YouTube como plataforma receber as denúncias, receber as denúncias de você mesmo, se você se sentiu ofendido ou abusado ao assistir um vídeo, você tem as ferramentas de denunciar esse vídeo para a plataforma. E nós vamos seguir todas as leis ou todos os mandatos que forem necessários para cumprir a exibição, a retirada de um vídeo ou não. Mas não é o YouTube que faz uma curadoria, uma editoria que sugere que o que você falou sobre A ou B foi ofensivo ou não. A própria comunidade se autorregula, você pode denunciar esses vídeos, e aí dentro das políticas as medidas serão devidamente tomadas. Agora, dentro de todo esse contexto que a gente pintou agora, você acha que os youtubers estão ganhando um certo poder de mídia também no Brasil, no mundo? Eles já estão rivalizando com mídias mais tradicionais? A opinião deles já está tendo esse tipo de impacto também ou não? Os youtubers, por essa autenticidade, eles são enormes influenciadores. Uma pesquisa, inclusive, realizada no início desse ano, mostrou que das 10 celebridades do mundo do entretenimento para os jovens hoje no Brasil, 5 são youtubers. Por quê? Essa relação, essa proximidade que eles geram, gera também uma influência. E o que acaba atraindo marcas, o que acaba atraindo anunciantes, etc, etc, para se associarem a esses caras que comunicam de uma forma diferente e acabam influenciando o seu público. Legal. Então, tá, muito obrigado pela tua presença aqui, a conversa foi ótima. E esse foi mais um Veja Entrevista. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti